Música Nos últimos tempos é comum ouvirmos pessoas contando que andam perdendo o sono. Isso por motivos diferentes, emocionais ou físicos. Fato é que dormir mal pode trazer reflexos para o nosso dia a dia e ainda ser um sinal de problema grave. Estima-se que há cerca de 100 distúrbios relacionados ao sono e que eles afetem quase metade da população mundial. É sobre o tema que conversamos no Horizonte Notícia Entrevista de hoje. E para falar mais sobre ele recebemos a médica, pneumologista e especialista em medicina do sono, doutora Luciana Macedo. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, um prazer é meu. Bom, primeiro vamos falar desses números preocupantes aí, né? 45%, quase metade da população afetada por algum distúrbio do sono? Isso. Trabalhos recentes do Instituto do Sono em São Paulo têm mostrado que a incidência, que era menor, cerca de 4 a 9% da população, é bem maior. Então, realmente, grande parte da população sofre de algum tipo de distúrbio do sono. Isso relacionado a causas emocionais, a causas físicas. Fala um pouquinho desses distúrbios relacionados ao sono. O distúrbio mais frequente é o distúrbio do ronco e daquela parada respiratória, cujo termo médico é apneia. Outro também muito frequente na população, principalmente nos tempos atuais, inclusive de crise, é a insônia. Entendi. Agora, a que leva isso, doutora? Do ponto de vista do ronco e da parada respiratória, são várias as causas. Pode ser uma tendência familiar de ter uma garganta mais estreita, mas principalmente hoje em dia no mundo, o ganho de peso e o aumento da obesidade. Isso também reduz o espaço da via aérea superior e com isso há um fechamento da garganta na hora do sono. Do ponto de vista da insônia, principalmente o estresse, hábitos que a gente chama de higiene do sono inadequados, falta de exercício físico, correria, esse contexto geral da vida atual. Quando que a gente pode considerar que está tendo insônia? O principal sintoma é quando acordamos, amanhecemos com uma sensação de um sono não reparador. A insônia, ela pode ser uma insônia em que a pessoa tem dificuldade de iniciar o sono, de manter o sono, ela acorda várias vezes à noite, ou aquela pessoa que tem um despertar, ela acorda precocemente, ou todos esses sinais juntos. Entendi. Agora então, insônia, que a senhora disse, vem aumentando aí, principalmente com essa rotina nossa tão acelerada. Essa correria de tempos modernos e de crise, principalmente. E o que nos leva a entender que, tanto para um quanto para outro, cuidar da saúde, ter uma rotina saudável, ajuda bem, né? É fundamental porque o sono nos refaz de todas as funções vitais do dia, nos deixa mais alerta, nos faz trabalhar melhor. Então, o primeiro passo para trabalhar bem e passar um dia bem é realmente dormir bem. Claro, para começar bem, né? Agora, quando a gente deve ficar, se preocupar, a que sinais a gente deve ficar atento, o que pode nos dizer que algo grave não vai bem, aí puxando pelo sono? Isso. O que acontece são sintomas que passam a ser rotineiros. Principalmente o amanhecer, o acordar cansado, com uma sensação de um sono que não descansou, né? Ou outros sintomas que passam a ficar contínuos, como muito sono durante o dia, sonolência diurna, ronco que cada vez está aumentando mais, não só mais quando bebe ou quando está cansado, mas em todas as posições da cama. A pessoa que roncava só de barriga para cima, agora também ronca de lado. Então, sintomas que mostram que o nosso sono não está adequado e que vão ficando cada vez mais contínuos e frequentes. E esses distúrbios podem levar a consequências graves também? Sim. No caso dos quadros respiratórios de ronco e paradas respiratórias, o que a gente chama de apneia do sono, podem haver complicações cardiovasculares, inclusive que são frequentes. como hipertensão arterial, pressão alta, arritmias cardíacas, pode-se chegar até o infarto do miocárdio e o derrame cerebral, que em termos médicos é dito como o AVC. Tem alguma relação do sono, a questão do sono e a diabetes? Muito. Então, um quadro mais avançado de problemas respiratórios no sono pode levar a um desbalanço do colesterol e do diabetes. A insulina do nosso organismo tem dificuldade de agir, fazendo com que a glicose fique alta e a pessoa funcione como se fosse um diabético. Agora, várias noites mal dormidas, a senhora disse que as consequências graves podem afetar o trabalho, pode levar também a pessoa a se machucar, às vezes está distraída, problema do trânsito, né? Isso. No trânsito, o cálculo do DENATRAN é que a frequência de acidentes devidos a uma privação de sono, seja ela por noites mal dormidas, quantidade pequena de sono, ou alguma doença do sono, é cerca de 50% dos acidentes. Nossa, a pessoa está dirigindo, às vezes tem um apagão. Isso, e dorme mesmo, aonde quer que ela esteja. O sono vem e ela dorme só, acorda ou não, infelizmente, quando o veículo para. Isso quando a pessoa não está ali com aquela sonolência e esquece o sinal vermelho, né? Isso, acaba dormindo e batendo no carro à frente, às vezes um acidente não tão sério, mas que pode vir a ser, né? Nossa, tem que cuidar mesmo. Bom, a senhora disse também sobre a questão do trabalho. Pessoas que trabalham com máquinas é perigoso também, né? Isso, o trabalho com máquinas pesadas exige muita atenção. Então, é onde há uma grande preocupação de acidentes, inclusive acidentes graves, né? Em siderúrgicas, vários acidentes nos últimos anos são culpados pelo sono. Como o Chernobyl, entre vários outros, aconteceram os erros de madrugada. Então, quase que certamente devido à privação, à falta, pouco sono. Nossa, grave mesmo. Agora, percebendo algum desses sinais, tendo problemas relacionados ao sono, como proceder, doutora? Quem procurar? Que tipo de especialista? Eu acho que o mais importante é não ficar discutindo com vizinhos, com amigos e tomando medicações não prescritas pelo médico. Quando vemos que a gente permanece com sono e que isso, às vezes, não é só, pode não ser só uma insônia, um prejuízo da correria do dia a dia, temos que perceber, antever e procurar um especialista em sono. São vários pneumologistas, otorrinos, neurologistas, mas aquele que tenha, sabidamente, uma formação em medicina do sono. Então, são várias especialidades aí, como a senhora está dizendo, mas tem essa questão voltada para o sono, específica para o sono. Como é que a gente sabe isso? Tem lá no livrinho, às vezes, do convênio? É, geralmente, ou tem no livro do convênio, pode-se procurar saber no CRM, no Conselho Regional da Cidade da Pessoa, quais os médicos que já têm especialização em sono, isso é importante, ter a especialização, um título em sono. Então, é tão frequente, está crescendo tanto isso, que já tem essa medicina voltada para o sono. Já tem hoje a especialização e o título de especialista, como se fosse um título da OAB, né? Para se especializar em sono dentro da especialidade que a pessoa tem, ou seja, quer seja pneumologia, otorrino, ela pode ter também o título de especialista em sono. Quais os cuidados aí com esses pacientes? Quais os tratamentos mais comuns para tentar ajudar a resolver esses problemas? É, do ponto de vista das doenças respiratórias da apneia do sono, existem vários, que vão desde perda de peso, prática constante de exercício físico, trabalho com otorrino-laringologistas, com dentistas especialistas em fabricação de próteses para tratar essas doenças, assim como respiradores que os pacientes têm que dormir com eles à noite, que são os CEPAPs e os BIPAPs. Do ponto de vista da insônia, desde uma mudança total da rotina de vida, o que a gente chama de higiene do sono, até a necessidade ou não de medicações mais adequadas. É uma equipe multidisciplinar aí. Isso, vários médicos atuando por vezes. Doutora, a gente está caminhando para o final da nossa entrevista, mas eu quero que a senhora deixe um alerta aí sobre um assunto que a gente estava conversando, a senhora já tocou nessa questão dos medicamentos e é uma questão grave também, né? A automedicação ou às vezes a medicação por um problema que não é exatamente aquele, né? Isso, isso é importantíssimo. Existem vários medicamentos que são principalmente os benzodiazepínicos, que são usados à revelia quando se queixa que há um problema de sono. Temos que saber que problema é esse. Esses medicamentos hoje são muito pouco usados com esse objetivo, então tem que se ter um cuidado e procurar um especialista em sono para tomar qualquer medicação. Esse remédio é aquele famoso remédio para dormir? Isso, e tem várias consequências como além de uma dependência por toda a vida, às vezes, quedas, aumento dos sintomas de Alzheimer, piora da doença da apneia do sono. Então realmente são medicamentos que podem ser muito mais deletérios do que ajudar num quadro que a pessoa pensa que às vezes é um simples problema de sono, uma simples insônia e pode ser um quadro mais grave. Ou seja, às vezes a pessoa vai até passar a dormir, mas não vai resolver o problema. Isso, vai achar que está dormindo, melhor dizendo. Mas não está, né? Não está. Na verdade, vai continuar cansada e vai continuar com a doença. Ou agravar a sua doença. Tá certo. Doutora, para a gente encerrar, quero que a senhora deixe um conselho aí para os nossos espectadores em relação ao sono, como dormir melhor, o que fazer. O que fazer para dormir melhor? Se não se tem um grande distúrbio do sono, é adotar os hábitos que a gente chama de higiene do sono. Primeiramente, praticar exercício físico sempre, ter rotinas de vida, respeitar a luz do dia e da noite, a noite ficar mais tranquilo, ir para a cama apenas dormir sem televisão no quarto e várias outras dicas. Mas talvez, se a gente fosse pegar, o principal seria exercício físico, boa alimentação e dormir bem. E aí a consequência vai ser um bom sono, né? Isso. E nada de celular antes de dormir, né? Isso, só um pouquinho. Tem que ter a hora de parar. Com certeza. Muito obrigada, viu, doutora Luciana? Eu que agradeço. Foi um grande prazer. O programa de hoje fica por aqui. Nós falamos sobre problemas relacionados ao sono. Se você quiser rever o Horizonte Notícia Entrevista, é só acessar o nosso site. Espero vocês na semana que vem. Até já. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti